O que eu posso garantir para vocês é que não existe fórmula. Não existe uma fórmula. Ninguém vai chegar aqui e vai dizer, olha, você precisa fazer isso para o seu trabalho acontecer. Até porque para o seu trabalho acontecer, são inúmeros fatores necessários para que ele aconteça. Não somente um, não somente dinheiro, não somente qualidade. O Palco Sunset, no Rock in Rio, foi o sol na minha carreira profissional. Ele mudou totalmente a direção do meu trabalho, mas também o mais importante que ele me traz é essa visão mais coerente para mim como artista. A gente propõe encontros, propõe misturas, tirar os artistas da zona de conforto. Como é que você sai da sua zona de conforto? Porque a gente tem uma zona de conforto que, quando você vai cantar com outro artista que não é tanto do seu estilo, você tem que sair de dentro de você mesmo, ser generoso. A gente pratica no palco a generosidade entre artistas gigantes que já nem estavam mais acostumados com essa coisa. Você vê um artista muito grande, internacional, com frio na barriga de estar cantando com um artista mais novo que ele, que ele não conhece direito. Isso é legal, porque a gente desconstrói um pouco o mito do artista. A curadoria do Sunset, ela não é feita para juntar nomes. Vamos pegar um nome, bota lá e não. Eu acompanho todo o processo, de todo o trabalho. E conta muito para mim, na hora de convidar um artista para vir, o lado humano. Um repertório de show, ele é 100% do show. Mais do que a sua performance até. Você consegue passar a sua mensagem, se você tem um bom repertório, até se você estiver mascado, ou se você não estiver com uma voz tão boa, vão analisar a tua voz, mas o todo do show é o repertório. Muitas vezes, por uma defesa da dificuldade do mercado que nós todos encontramos para lançar o nosso disco, a gente fala, bom, bicho, eu vou fazer a minha música, vou fazer a minha história, vou montar meu show, e o povo que não vou ficar. Isso, na verdade, no fundo, se a gente for olhar, é uma defesa. Porque quando você quer, quando você está fazendo um show, tem que existir uma generosidade sua, não um pensamento de descaracterizar o teu show, ou descaracterizar a tua música, para fazer uma coisa que o artista quer, que o povo quer, ou que o diretor artístico quer. Mas uma generosidade em fazer como eu vou chegar nesse público. Vou começar com uma música X. X, essa é a música que eu tenho, talvez não seja a que eu goste mais, talvez não seja a mais animada, mas essa é a música que eu vou me comunicar melhor. Porque eu estou chegando, aquelas pessoas não me conhecem tanto, ou o público que me conhece quer ser surpreendido. Então, essa é a música que eu vou me comunicar melhor, essa é a minha melhor performance, essa é a que a gente relaxa. Quando a gente faz um show, monta um roteiro de show, a gente tem que pensar que uma pessoa que sai de casa para assistir o nosso show, ela teve um dia complexo, ela passou uma porção de coisa, uma porção de dificuldade, uma porção de problema, em casa, com o marido, com a mulher, com os filhos, e ela quer chegar naquele show e receber arte, receber música, se comunicar. E, às vezes, essa entrada maciça, ou com a música errada, você perde um show lindo porque você começou com a música errada. Você perde um show lindo porque você não se colocou da maneira exata como você realmente gostaria de se apresentar. Um artista é um todo. O que me interessa num artista é o que ele tem de uma maneira mais ampla para me apresentar. Não só a música dele, porque, às vezes, eu vou me apaixonar pela música dele por conta dele, por conta da performance dele, do carisma dele. E, às vezes, a gente, quando é compositor também, a gente quer que a pessoa entenda a nossa música, que a pessoa absorva aquele nosso trabalho. E, às vezes, não dá tempo. O mundo de hoje não está tão apto para receber. Você vai mostrar uma letra linda? Se a gente estiver num lugar tranquilo, talvez aqui, onde a gente não tem... Num bolo, num show, é difícil você fazer com que as pessoas absorvam aquela letra ali. É muito importante ressaltar que eu não estou dizendo que ninguém tem que fazer nada ou achar uma musiquinha que o povo cante para... Não. Dentro do seu trabalho, quais são suas influências? Quem são os artistas que você poderia, dentro daquela coisa, fazer uma aproximação? Essa é a música que tem um refrão mais legal? Essa é uma música que, se for instrumental, tem um riff instrumental que as pessoas podem cantar ou podem... Essa generosidade, eu acho que ela é muito importante, ao invés de a gente rejeitar. Dizer, pô, o povo é burro, o povo não entende nada, o povo não absorve, o povo não sabe o que é uma melodia complexa. Então, como é que a gente explica isso? Pô, piró, to, rê, rô, to, rê, rô, rê, rô. Que todo mundo canta. Pô, piró, rô, 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 rô. Isso não é uma melodia simples, convencional. Capacidade das pessoas de aprenderem e receberem, tem. Se todo mundo canta esse hino nacional totalmente troncho, cheio de semitom, é óbvio que as pessoas têm capacidade de aprender uma melodia. Eu fiz um encontro no Rock in Rio, do Ivan Lins, com o George Benson, um dos meus ídolos. Eu quis trazê-lo justamente para atualizar. E o George Benson estava lançando um disco novo. E na nossa conversa, ele falou que ia fazer, que ia tocar um hit. E eu falei, cara, não faz isso comigo. Como assim? As pessoas estão esperando você. Desde 1985, você era Beyoncé em 1985. Em 1985, no Rock in Rio, o George Benson era uma artista do mundo. Era a música que se consumia naquela época. Era o artista mais caro, era tudo. As pessoas estão esperando você. Desde 1985, você não vai tocar Love, Time, Love. Você não vai tocar um Broadway. Você não vai tocar... E essa conversa com ele, do público, ele foi mudando. E a gente mudou o roteiro do show, no ensaio. Essa é a letra dele. Para você ver se não tem uma direção artística, ou uma participação, ou um olhar de fora. Porque eu não descobri a pólvora, não foi nada grande. Eu só falei uma coisa óbvia. Bicho, tem 60 mil pessoas aqui para te ver. As pessoas querem ouvir os teus hits, os teus sucessos e as músicas. E aí sim, você pode tocar coisas novas, apresentar coisas novas. Você não vem ao Brasil há muitos anos fazer um show para muita gente. E todas essas coisas, num dia de ensaio que a gente teve antes, mudou um pouco a cabeça. E ele veio com esse repertório, que é um repertório maravilhoso, de baladas e de... Espetaculares. Foi um dos melhores shows do Rock in Rio em 2013. Mas teve um trabalho de roteiro, num show do George Benson, onde ele teve que... Eu tenho certeza que o êxito que ele teve no palco foi muito maior do que o que ele teria se ele tivesse feito um show de jazz que ninguém conhecia para 60 mil pessoas. Se você faz uma música com letras, se você faz uma música instrumental, se você faz uma música que é só um balé, que você toca como estompe, por exemplo, faz música com... Tudo tem a ver com chegar no coração das pessoas. É o que todo artista quer. Provocar, gerar um desconforto ou confortar em algum momento. Esse pensamento para o outro é um pensamento que eu posso dizer que no início eu não tinha. E vou dar esse exemplo aqui, que é um dos exemplos que eu tenho mais orgulho, que é ter feito o Sepultura com o Zé Ramalho. No Rock in Rio foi um show que deu muito trabalho, mas não deu trabalho por causa dos dois. Você pensar, escolher o dia, foi um trabalho mais meu. Mas a minha preocupação era o dia certo, no horário certo, em organizar tudo. Tudo certo, maravilha, fizemos... Recebo o repertório deles por e-mail. Cadê o Vida de Gado? Não tem, não, mas está errado. Olha aí, cadê o Vida de Gado? Não, aí ligo para o Andrés. Andrés, cadê o Vida de Gado, Andrés? Não, Zé, a gente acha que essa música é muito popular, as pessoas conhecem muito, então é melhor a gente não tocar. Eu falei, você está maluco, cara? Você não vai tocar o Vida de Gado? Está todo mundo esperando ver essa música, a música mais conhecida do Zé Ramalho. Como é que você não vai tocar isso? E ele, porra, é mesmo? Aí liga para o Zé, Zé, olha, essa música é bem popular. Eu falei, mas o Rock in Rio é popular, a gente vai tocando para 60 mil pessoas. A música é sua, é linda. Resultado, abriram com o Vida de Gado e virou o Zé Pultura. Todo mundo cantando, Zé Pultura, Zé Pultura, Zé... Foi um show. Como a gente faz para que a nossa música seja palatável e consiga chegar nas pessoas sem que a gente tenha que descaracterizá-la? Existe uma maneira. E eu vi artistas trocarem público. A nossa experiência do Sunset é de muita troca de público. Artistas que vêm ver o Zé Ramalho e conhecem o Sepultura e passam a gostar de heavy metal. Artistas que odeiam música brasileira e que gostam do Zé Ramalho porque o Sepultura gosta. e a partir daí o público vai trocando. E é essa experiência, ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de oportunidade, de dar oportunidade da pessoa ouvir aquele artista de uma maneira diferente. Eu tenho um filho de 10 anos e o meu filho adora Maroon 5 e o nome dele é Tom. E eu tento mostrar o Tom Jobim para ele há muito tempo e eu não consigo porque ele não está afim. Ele está afim de ouvir o Justin Timberlake, ele está afim de ouvir... que eu também adoro, escuto com ele, mas enfim. Fomos num show do Maroon 5. Aí o Maroon 5 aqui no Brasil tocou Garota de Ipanema. Aí eu me falei, de quem é essa música? Eu falei, do Tom Jobim, mané, que eu tenho que te mostrar. Estou te falando e ele, pô, papai, quero conhecer. E o cara está ouvindo Tom Jobim comigo, eu estou tipo, querendo dar um abraço no Adam Levine. Porque o que aconteceu aqui? Quando a gente fala de repertório, que é o que a gente está falando, de montagem de show, o artista de uma generosidade, de vir... O Maroon 5 estava com todos os ingratos esgotados. Para que ele vai botar uma música do Tom Jobim? Aí a gente diz, não, está fazendo média. Não, está fazendo média com brasileiro. Esse ranço que a gente tem, tem que sumir da nossa cabeça de artista. E ele mudou uma coisa na minha vida, muito importante. Meu filho ouve Tom Jobim e não ouvia antes. Música é conexão, é você se conectar. Muitas vezes a gente faz o show pensando só na gente. Seja para o Rocking Hill, ou seja no boteco, ou seja num teatro, ou seja... Eu acho que, independente da quantidade de pessoas, é como você se conecta com aquela pessoa. E teve uma vez que eu vi uma cantora arrebentando, tocando para, sei lá, 25 pessoas, mas ela parecia que ela estava tocando para 5 mil. E ela estava dando um gás e... E quando acabou eu fui falar com ela. Falei, cara, que... Ela falou, pô, você estava aí. Falei, pô, eu estava, vi tudo. Amei, achei bacana. Chamei ela para fazer o Ano do Brasil em Portugal, que eu levei alguns artistas do Brasil para Portugal durante o Ano do Brasil em Portugal. E ela nunca podia imaginar que talvez naquele show de 20 pessoas teria uma pessoa que pudesse abrir uma porta e levar ela para um outro país. Ou seja, a gente tem que estar sempre fazendo o nosso melhor e acreditando no nosso melhor. Limitações técnicas não podem ser limitações artísticas. Elas são muitas vezes, mas o nosso objetivo é brilhar. Eu sei que no repertório de cada um de vocês tem aquela música que todos os seus amigos cantam, que as pessoas gostam mais, que tem... Pô, mas ela é lenta, meu sucesso é como uma onda no mar. O que não interessa é seu sucesso. Cria o seu roteiro a partir da música que mais se comunica com o público. Vou fazer um show no teatro? Vou montar um show. Quando você está querendo ganhar aquele público, ou fazer um público que você não conhece, é um público que vou levar meu show para o Rio de Janeiro, para São Paulo, eu tenho que ter algum atrativo cênico, algum atrativo de luz, algum atrativo de roteiro, começar o seu show com uma poesia, começar o seu show com uma letra de uma música conhecida que ninguém pensou que era poesia e você está mostrando para eles que é poesia. Ou seja, independente de termos hit, termos sucesso ou não, a gente tem que acreditar que a gente dá show. O show bom é o show que te leva. O grande show, não se iludam. Vocês podem tocar o melhor que vocês tocarem. Vocês podem ser os melhores músicos, vocês podem ser o mais afinado. Se o seu show não me levar, não adianta. Você como artista, você é. Ninguém toma o que você é como artista. Mercadologicamente, você está. Horas melhor, horas pior. Eu já comprei shows a 100 mil reais e um ano depois eu comprei a 20 mil. O mesmo show, por posicionamento de carreira. Ou seja, a gente não pode deixar que isso interfira no nosso emocional. Que isso interfira na maneira que a gente vai investir. Porque artisticamente, ninguém toma o que você é. Qualquer pessoa que compra o ingresso da gente, a gente tem que entregar o melhor. Qualquer pessoa. Não importa o valor do ingresso, a gente tem que se preocupar com entregar o melhor. Cheio, vazio, com dinheiro, sem dinheiro, a gente faz música. Música é um produto. Quando você vai no restaurante, você quer a melhor comida. Mesmo que você vá no restaurante barato, você quer a melhor comida. Quando você vai comprar uma roupa, você quer a melhor roupa dentro do que você pode pagar. A mesma coisa a música. A gente tem que pensar assim. Porque a nossa entrega é o mais importante. A gente tem que não se deixar levar por artistagem e trabalhar. Espero que vocês tenham se divertido. Beba com moderação.